Antes que comece esse vídeo, eu quero pedir pra você passar aqui no canal do iHeadmanCraftP Ele fez a... terminei o lado do mod do Orespawn, beleza? Ele fez aí pra gente e ele disse que fazem troca e troca e criei a divulgação, né? Então, no caso, que eu vou tá aqui divulgando ele, né? Aqui no começo desse vídeo, então eu vou te clicar lá na descrição e no Twitter também Então, se inscreve aqui, ativa o sino e segue ele lá no Twitter, né? Ele também pode ser MCPE Ele também pode ser Speed Artists aqui, né? Ele posta tutoriais aqui de Anime Tite Ele posta mapas aqui também Ele posta um monte de coisa aqui, bem legal Ele posta um monte de coisa aqui, né? Ele posta um monte de coisa aqui, né? Pelo que eu tô vendo aqui Intro, vergonho, desenho Ele posta logos, né, mano? Eu posto um monte de coisa Ele posta um monte de coisa aqui mesmo O canal dele é bem fera mesmo, né? Tem 5 mil visualizações Tem 456 inscritos Né, mano? Agora eu tenho 456 Porque eu acabei de me inscrever aqui, né? Porque eu vi que eu não é inscrito Né, mas... Então, o vídeo... Então, fiquem aí com o vídeo Falei, galera, beleza? Aqui quem fala é o Hadoui com mais um vídeo aqui pra vocês Né, galera? Esse vídeo aqui eu vou trazer aqui O primeiro episódio da série Hardcore com youtubers, né, mano? Pô, sei lá, o trailer Né, mano? Já era pra ter saído já faz dois dias Só que a gente tava com um problema aqui no servidor, né? Só que agora o que a gente já criou Né? O que eu fui um amigo do Wendell aí, né? Ele ajudou a gente aí, né? Ele pensou a host aqui pro Wendell, né? Então, né, mano? Todo mundo... Quase todo mundo já passou lá o primeiro episódio, né? É porque no dia que começou eu não consegui gravar Aí na hora que eu consegui o servidor estava off, mano Aí ele só ficou aqui, ó Agora ele só ficou on agora aqui, né? Agora que é 5h20, mano Vou postar esse vídeo de quem dá hoje Só pra vocês terem ideia Né, mano? Vou ter que pedir a thumbnail ainda Essas coisas Editar, renderizar, postar, né, mano? Então já deixa o seu like aí, mano Por causa do esforço aqui que vai tá dando aqui pra gente, né? Então, no caso aqui Nesse episódio que a gente vai minerar aqui, né, mano? Porque a gente tem que ficar forte, né? Pra gente não morrer pra ninguém aí, não Porque eu quero tentar ganhar, né? Entrou o Chapolin aqui Né, então, beleza Então vamos pegar aqui nossos itens e eu já volto Né, então, né, galera Beleza Então vamos ver aqui onde que tá os itens aqui Cadê o canal? Té lá Shook Lobo Calma Ah, o meu deve tá aqui Aqui, ó Raduio Aqui, o meu tá aqui Tô conseguindo abrir o baú Tô conseguindo abrir o baú Meu Deus Agora Não tô conseguindo abrir o baú Agora Não tô conseguindo abrir o baú, galera Meu Deus, eu consegui abrir os outros Ai, mas eu tô contado no Wi-Fi, velho Cadê a... Eita, pô Ficou de noite, mano Mano, gente, não pode morrer, velho Tem que tomar cuidado Não consigo nem abrir o negócio aqui Ok Não, mano, eu vou quebrar e eu ponho de novo É porque eu vou... Só que não vai Deixa eu ver Aqui, mano Não tá dando, velho Pera aí, galera Eu vou pausar aqui, mano Pera aí Deixa eu ver aqui com o chapulinho Ah, meu Deus Pera aí Então Ah, não tá dando, galera Ah, vou ver aqui com o Edu Bom, né, galera Voltei aqui Eu já O Gabriel O Wendel que ele já botou os itens aqui Me deu o OP, né Então ele me deu Essas... Ele tem 15 lookblocks aqui dentro, né Ele me deu um pack de pão Uma bússola Né, as lookblocks É só no segundo episódio Que a gente vai poder tá Usando aí, né Então no caso Nesse episódio aqui, mano A gente precisa minerar Então eu vou pegar umas coisas aqui, né Então pra esse vídeo não ficar muito grande Eu vou pegar umas madeiras aqui, né Fazer uma picareta Essas coisas assim do tipo E depois eu voltei, tá bom Bom, né, galera Voltei aqui Né, mano Eu já fiz aqui Eu fiz uma picareta de pedra aqui E eu fiz uma de madeira Né, só que no caso Que a gente vai usar de pedra, né Não para de tirar mensagem no WhatsApp aqui Né, mano Eu vi aqui alguma coisa aqui Eu acho que tem um baú aqui dentro Aí o cara protegeu aqui tudo, velho Cadê? Não, não Acho que é Sei lá o que é isso aqui Né, mano Que é a minha primeira série hardcore, né Então eu não manjo muito das coisas, né Só sei que O último que sobreviver é que ganha Né, então A gente vai ter que Minerar bastante aqui, né Velho Então pra esse vídeo não ficar muito cansativo Que eu sei que vocês não gostam muito A gente vê vídeo muito grande Enquanto eu estiver minerando, velho Eu vou colocar uma speed, mano Tipo Vou ficar minerando Só que eu vou colocar Só que eu vou acelerar E vou pôr uma música aí, né No caso Né, deixa eu só pegar A craft table aqui, mano E eu vou lá minerar Tchau 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 Bom, né galera Eu vou pôr aqui, mano Olha o que a gente achou aqui A gente achou uma caverna aqui, né Galera Olha Bem que se tivesse aqui um ferro Um diamante, né Eu ia ajudar bastante aqui A gente nessa série, né Mano Ali tem carvão, né Mano Eu tô precisando Porque Não só tá descarregando aqui, né Mano Eu tô Deixa eu Abaixar aqui o brilho, velho Porque Ah, meu Deus Mano Só tá descarregando aqui, né E tá tudo Então Vou pegar aqui esse carvão Que a gente vai fazer aqui Uma tocha aqui pra gente, né Que eu tô precisando de tocha aqui Porque Opa Comeu o caro Ah, redstone Ah, tá Entendi Nem que eu vou mover aqui, né Então eu vou fazer aqui GG Aí Agora a gente tem A gente tem tocha aqui, ó E agora dá pra gente clarear aqui, né Aqui, ó Que tem muito mais carvão, né Só que a gente não tem muita madeira Então Nem adianta a gente ficar pegando assim muito, né Eu só queria ficar Dando outros Minerar mais aqui Porque a gente precisa De ferro, mano Pelo menos ferro Pra gente ficar forte aqui, né Nessa série A gente precisa ficar bem forte aqui, mano Porque eu quero ganhar essa série aqui, né Primeira série hardcore E quem sabe se a gente não ganhe aí, né Nessa série, né Quem organizou foi o Wendel, né Então não reclama aí Que eu não chamei vocês Porque quem Organizou foi o Wendel E Também tá o Marco Gplay O Shook MCP Não é Shook MCP não É só Shook, né Tá o Lobo Games também Aí ferro Aí GG, moleque Aí O que a gente precisava aqui, né Então Aí, ó Tá bastante aqui Né, mano Pelo que eu vi aqui O Wendel Ele já tá Com a armadura toda de ferro Quando ele foi me dar os itens ali Do início, mano Ele já tava já Ele já tava lá Um montão de coisa já Cadê? Vem com o monstro Chapulhinho aí Né, mano? Então a gente também tem que tomar cuidado aqui pra não morrer, né Vem? Porque se a gente morrer aqui Tá vendo? Não sei Que o Chapulhinho aí Eita, poxa Lava Então deixa eu tampar aqui Rapidão A gente tem sete ferros Então beleza Então vou escavar aqui pro outro lado aqui Escavar Minerar Eu também sou um bug Né, mano? Então já vou dar aquela acelerada lá, mano Pra não ficar muito grande, velho A minha picareta quebrou Não me diz isso, não A minha picareta quebrou Opa! Opa! Ainda bem que ela quebrou Ó, tinha mais ferro aqui Ó, mano, ó Ainda bem que ela quebrou Ai, meu Deus Tem que fazer picareta Ó, mas ainda bem que ela quebrou, velho Aqui, ó Uff Mas é soltudo mesmo, né? Aqui, ó Não é, mano? Então vou acelerar aqui E já volto Galera, eu cheguei aqui no final aqui do mundo, né? Então, né? Já acabou aqui minhas tochas Não é, mano? Cheguei aqui embaixo aqui da caverna Não é, mano? Tem que ter mais carvão Vou fazer mais uma tocha Acho que dá aqui Ai, dá pra fazer mais quatro aqui Então, GG Até cheguei aqui no final aqui Né, mano? É, o Wendel saiu do jogo Todo mundo saiu do jogo Eu fiquei Né? Então, tomara que eu não precise sair aqui também, mano Porque lá no meu trabalho aqui pra gravar esse vídeo Né, mano? Mas a gente também que não precisa ficar minerando assim tanto Porque Também tem as look block, né? A gente pode ter sorte lá na hora de abrir as look block Que no caso eu ia 15 no começo Tava lá no baú lá Que eu deixei lá, né? Porque nunca senti Morrer que nem a gente já sai da série, né? Então, né? Bem que Dá pra... Eu sei por onde a gente vai voltar, né? Porque eu... Eu meio que marquei o caminho Né? Não com tocha Só bem... Eu fiz só um caminho Não fiz um monte Então... Tá... Meio fácil aqui, né? Então, beleza Então, vamos... Aqui, né? Não, meu Deusinho A gente não vai achar nada aqui, né? Mano, eu quero achar pelo menos um diamante aqui nesse vídeo Que é pra... Que é pra quando... Pra eu encerrar ele aqui E depois eu... Depois antes... Aí antes de eu gravar o segundo episódio Eu já pego ele aqui Né? No caso, porque eu tenho que fazer a fornalha Esquentar lá o negócio, né? Mas eu já tava fazendo aqui Acelerando, né? Mas tudo bem, né? Vamos ficar só pelo menos um diamante aqui, mano Não vou criar o caminho É porque eu não posso me perder Né? No canal lá, meu Deusinho Acabou aqui Nossas tochas de novo Eu vou quebrar essa daqui do meio Né? Nem também A gente não precisa se preocupar tanto assim Com o caminho É porque eu tenho uma bússola, né? Então ela pode tentar nos ajudar aí, né? Caso eu me perca Né, mano? Vai ser difícilmente Eu vou me perder aqui Porque eu só faço só um caminho No caso, né? Então, né? Vamos tentar aqui, gente Encerrar logo aqui Né, né? Porque a gente precisa achar Pelo menos um diamante aqui, né? Vamos dar uma acelerada aqui Rapidão Bom, né, galera? Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui por aqui, mano Porque eu vi que o meu celular tá descarregando Ele tá em 8% aqui, né? Então pra gente não correr o risco de perder a gravação aí Eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, tá? Depois eu vou estar gravando o segundo episódio aqui Eu vou ver se eu gravo aqui ainda hoje Né, mano? Porque a gente precisa adiantar Porque todo mundo já gravou e postou o primeiro aí Só eu que tô aqui atrasado nessa série Né, mano? Porque eu também preciso já adiantar A gente... Nesse episódio que a gente achou 8 ferros Ou é 8? A gente não tinha 7 Eu não sei Depois eu vejo aí, né? Então no caso aqui A gente achou 8 ferros aqui, né? Então, né? E o... O canal de participantes de todo mundo Vai ter inscrição Aí você passa lá e se inscreve, beleza? Vai tá aí o canal de todo mundo aí Do Marco de Play, do Chapolin, do Wendel, do Lobo É do... Clauã Deixa eu me lembrar aqui de mais alguém Pra ver se eu não esqueci de ninguém Eu acho que são só esses mesmo São 8 pessoas, né? Então, né? Vai tocar hoje em todo mundo Inscrição Junto com o criador do trailer E o criador dentro da série, né? Não sei se eu vou bolar dentro da série aqui, né? Porque eu voltei pra Nescau, né, mano? A gente se reuniu lá de novo Então, não sei se vai ter espaço aí Mas provavelmente não, mano Opa! Opa! Outro ferro aqui, né? Então, né, galera? Pera aí Vou pegar ele aqui assim Aqui, ó Assim Ó Opa! Tem mais aqui, hein? Então, vou tá encerrando esse vídeo aqui E vou tá pegando esse ferro aqui, beleza? Então, o vídeo é chegando por aqui Deixa o like aí Se você não é inscrito, se inscreve E Falou! E aí E aí E aí